Cara, mas sabe o que é complicado? Assim, maximiza a tela, please? Posso maximizar. Mas ó, vou fazer um comentário aí. O problema é a tal da expedição, cara. Esse jogo, ele é assimétrico, mano. É tipo, é dois times de tamanho e força diferente. Se você ver o tamanho do time de cá, você fala, tem que ser maior que esse time, seja de força ou tamanho não sei o que. O problema é, é uma hora de guerra. E se os caras sentirem que não vai conseguir passar aí, meu irmão, dá até medo de saber desfechizar só uma hora. Você já entendeu, né? Como é que eu passo mesmo? Cara, eu vou falar um negócio pro Kill. Eu vou falar uma realidade pro Kill. 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 Mano, numa boa. Numa boa. Isso é pra você aprender... Kill, numa boa. Isso é pra você aprender a não ficar babando ovo da... Vai doendo o Kill. Da tryhard. O Kill tava no meio da semana elogiando o tryhard e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E os caras tá aí pra atacar o Kill. O Kill tava... É sério. O Kill tava falando mó bem da tryhard durante a semana. Não, a tryhard muito organizada, melhor guild, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tava no meio da semana. A não ficar babando o da tryhard, né? Igual fez durante a semana. Eu te avisei. Eu avisei! Mano, o Kill... O Kill... O que é... Ai, mano. Eu falei pro Kill isso, cara. Eu falei. Não, evita não. Eu falei já pro Kill. Eu já falei isso aí. Eu falei... Kill, isso é pra você aprender. Vai não ficar elogiando os malucos. O cara vai te atacar, mano. Mano, inimigo no jogo é inimigo, cara. Inimigo é inimigo. Mano, inimigo é inimigo. Vai ficar elogiando os malucos lá. Os caras vêm aí e passam o sarrafo no Kill. E tava um PVP legal. Já não falou pra ele? Mas eu tô reforçando agora, tá ligado? Tipo assim, tô falando mesmo. Não, você tá maluco, velho. Caraca, mano. Tava legal o PVP aqui, velho. Cara, mas ó. Eu vou te falar um negócio pra você. Ó. Eu vou falar pra você. Infelizmente, faz parte do jogo. Tá? Faz parte do jogo isso aqui e tal. Normal. Não tem nada de mais. Mas eu vou te falar uma parada. Isso aqui é exatamente o castelo que nós nunca tô no 73. Sabe por quê? Cara, você olha e fala assim. Esse time vai perder desse time. O que que esse time precisa pra ganhar desse time? Mais pessoas, mais poder, não sei o que. Traz. Então, tipo aqui. Começou. Ninguém, ninguém, ninguém vai ajudar ninguém. O Malta tava no chat aí. O Malta falou. Cês viu. Ninguém vai ajudar ninguém. Pelo menos ele pediu, não sei o que. Eu falo pra ninguém mudar. Mas o Malta não controla todo mundo. Deixa eu falar pra você. Falar na verdade. O William Mike mandou 10 beijas pra noite. Viu que tava dando um pauzinho ali no PPT? E, mano, posso falar uma coisa pra você? Depois disso aí, eu não duvido que os caras vão dar lance não, velho. Eu não duvido. Cês duvidam? Eu não duvido que os caras vão ter lance não, mano. Mano, eu não duvido. E posso te falar um negócio pra você? E posso te falar um negócio pra você? Mano, meu amigo. Lá atrás, o negócio de monopólio era muito zoado. Hoje em dia a gente viu que é inevitável. Mas não é mais monopólio porque o Dark Souls não vale. Não é mais porque o Dark Souls não vale muita coisa, tá? Porque se votasse pra dar 4 dólares, eu duvido que as pedreiras iam ser de boa, tá? Ninguém é santo nessa história. O Quito não é santo, ninguém é santo. Porém, todavia, entretanto, não vem meter esse louco, não. Eu não sei que o Quito tem de rabo preso com essa tryhard. Porque não é possível. Eu, no lugar dele, já tá full putasso, tá ligado? Ele tá, não sei o quê. Ele tá falando bem da guild no meio do caminho, do meio da semana. Por isso que eu estranhei agora, entendeu? Mas, ó, os caras, 80% da Infint não queriam o Quito como líder. Nunca foi líder. Nunca teve atitude de processamento. Joy Maximus, é o que eu falei na live. Se a galera da Infint não queria o Quito como líder, ela ia pegar um outro cara lá que seja legal da guilda e ia falar o seguinte. Rebelião, fogo no parquinho. Quem quiser vem pro lado de cá, quem não quiser vai pro lado de lá e briga e é isso. Agora, usou o cara pra catar a conta de maneira ilícita pra fazer todo o negócio e tal? Eu acho errado. Tá ligado? Mas você, 80% da Infint não gosta do Quito, não sei o que, não sei o que nós tá falando aí, beleza. Tudo bem, não joga o cara. Mas não pode meter esse louco que foi feito. Não, então, mas ele fala, pô, era só... Aí o cara falou, olha, era só 80% da guild sair e fazer outra. Não é bem assim. Cara, você tem que ter guild upada, você tá usando para a expedição. Aí você vai comprar uma guild, às vezes, muito fraquinha, que não tem recurso nem pra você fazer a expedição. Eu entendo porque que foi feito isso, entendeu? Mas não justifica. O que você tem que ver?